Tô com saudade da nossa amizade Do tempo em que a gente amava-se bem Eu não sou falar, eu não sou poema Sou humana pequena a se arrepender Às vezes sou dia, às vezes sou nada Hoje lágrima caída, choro pela madrugada Às vezes sofada, às vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Se o teu amor for prazer e não resistir E essa mágoa então ficar eternamente aqui Estou de volta em cima de um mar que é feito de silêncio Se os seus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Tem que acreditar que eu tentei lutar por esse sentimento Diga sim, nossa sessão Prove o sabor que tem o meu amor Come a tua cor Eu te quero sim, sem dor Eu tô com saudade da nossa amizade Do tempo em que a gente amava-se bem Eu não sou falada, eu não sou poema Sou humana pequena a se arrepender Às vezes sou dia, às vezes sou nada Hoje lágrima caída, choro pela madrugada Às vezes sou um dia, às vezes faísca Tô ligada na tomada, numa noite mal dormida Música Se o teu amor for frágil e não resistir E essa mágica ficar eternamente aqui Estou de volta à imensidão de um mar que evita um de silêncio Se os teus olhos não refletem mais o nosso amor E a saudade me seguir pra sempre aonde eu for Fica claro que eu tentei lutar por esse sentimento Diga sim, ouça o som, prove o sabor que tem o meu amor Fale em mim a tua dor, eu te quero sim sem dor Diga sim, ouça o som, prove o sabor que tem o meu amor Fale em mim a tua dor, eu te quero sim sem dor Diga sim, ouça o som, prove o sabor que tem o meu amor Fale em mim a tua dor, eu te quero sim sem dor Fale em mim a tua dor, eu te quero sim sem dor Fale em mim a tua dor, eu te quero sim sem dor